Fala galera, eu sou Henrique e estamos aqui pra mais um vídeo. Gente, é... Vai, vai! Inscreva no canal, esse é meu amigo Pietro. Inscreva no canal dele, Pietro, quer dizer, Junior Móveis e Pietro Power. É. E também inscreve no canal do nosso primo, né? Mais ou menos nosso primo. Também tem canal, chama... É, irmão... Irmão dele, chama Kaique Gamer Go 15. E aí, também inscreve no nosso mais ou menos primo, que chama... É João... Não, não, não. Chama... Ai, como é que chama aquele canal do seu amigo? Ah, Bilu Bala. Bilu Bala. Bilu Bala. Inscreva no canal dele também. Não! Inscreva no meu, Luciana Braga. Luciana Braga pra ajudar as pessoas que estão ajudando. É da minha mãe esse canal. Eu queria que... Hoje, galera... Hoje, galera... A gente vai fazer... Um... Desafio! Vai ser um desafio... Vou pegar essa caixa aqui e colocar aqui embaixo para gravar. A gente vai gravar, gente. A gente vai gravar aqui. A gente tá jogando bola dentro de casa. Não, tipo... Ali vai ser o gol, ali na cortina. Aí cada um vai ter que chutar aí um. Só solta... É... Achar a bola da galinha pitadinha. Aqui, né? É assim. Será? É a bola da galinha pitadinha. Aqui, eu já achei. Achei. Então, fiquem rindo. Achei. Achei. A gente já achou. Peraí, gente. Eu tô aguardando o troço aqui. É... Eu já volto para o vídeo. Pronto, gente. Voltei aqui. O Pietro vai começar no gol. Que sorte. Quem venceu? Sei que é por tudo. Você vai torcer para quem? Que a gente tá vendo aqui a TV. Sei que é torcer para... Você vai torcer para quem, Portugal? Brasil tá venceu. Ele... Ele vai... Clô! Ele não jogou. Você não tá torcendo para quem? Ele tá passando ali. Eu tô torcendo por Portugal. Tá. Na verdade, é pra gente ir. É. Portugal perdeu. Ih, a gente não venceu ali no jogo das bolinhas. Agora, vamos conversar. Vai aqui, Pietro. É, eu tô torcendo para a Argentina só porque... É mesmo que eu tô aqui cheio no Ronaldo. Só que é um jogo de bolinha, de lindos. Vai. É esse. Três chutes. Três chutes. Se fazer três, ganha. Se não fazer três... Se fazer dois, vai ter mais uma etapa de... Pra tentar fazer três. É. E não vale a rebote. Não vale a rebote. Vai, vai começar. Três, dois, um, e... Ó, Pietro já defendeu. Agora é rebote. Rebote, rebote. Não tem. Vai ter rebote. Vai ter rebote. Sai, Matheus. Vai ter. Vai ter rebote agora. Três, eu começo. Vai ter rebote. Vai ter rebote. Porra, Brasil, classificado. Vamos, dois, a zero, Brasil. É, Brasil. Não, eu achei que era Brasil, velho. Ah, Brasil foi... Agora é Brasil. Se ele vai ver, eu vou ficar feliz. Ganha esse Brasil. Vai. Ganha esse Brasil. Vai. Ó, vai começar. Vai recomeçar o quê? Vai ser... Vai ser rebote agora. Vai. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai. O gol. É, 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 é. O gol. O Brasil venceu. O Brasil venceu. O Brasil venceu, gente. Será que agora ele vai ter na final? Vai. É, 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 é. Gol. Primeiro gol, agora eu vou ter que fazer mais dois pra... Pra eu ir no gol. Não, mas tipo, se você vai ser de dois a um, você vence. É, só não é deu. Não, pode ter que fazer pelo menos mais de um gol. Aê. Ixi. Não é zero. Não é zero. Até não rebote, eu perdi, ó. Isso é desse jeito. Sim, que não... Gol. Dois gols. Peraí, deixa eu fazer três. Se eu não fazer, eu vou no gol. Não, não, não. É três gols. Três gols, velho. Ah, tá bom. Aí, se eu não fazer, vai ser um gol. Vai ser Índia e Brasil. Vai. Vai ser Índia e Brasil. Vai ser Índia e Brasil. Índia e Brasil. Pronto. Agora, é Índia e Brasil lá, tem isso. É, eu tenho quatro chutes. Não, três. Você chutou quatro. Não, chutou quatro. É, mas você repetiu. Então, repetiu o quê? Não valia a reposta. Aí, eu... Brasil e Índia. Eu preciso, pelo menos, fazer dois gols. Gol. Gol. Primeiro de apoio, gente. Primeiro gol. Brasil e a gente... Brasil e Índia. Argentina. Índia. É Índia. É a gente... Gol. É Brasil. É Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. É Brasil, gente. Agora, eu vou... Já vai embora. Já? Agora, eu vou ajudar. Vai. Pessoal. Vou ver se ele acerta. Vai. Boa. Se eu fizer, ele pence. Se ele não fizer, ele não pence. Aí, é mata-mata. Beste, é a final. Final. Outro índia. Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vai, Brasil. E agora? É mata. Continua. É minha vez. Agora é mata-mata. Agora é mata-mata. Agora é só de um chute. Esse... Ele vai ganhar. A gente... Vai ganhar. Esse... Onde deu? E aí, irmã? E aí? Esse é o outro deu. Esse é o outro... Esse é o outro... Para ver quem se classifica. E aí, irmão? Vai. 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 E aí? Vai, Raquel. Vai para lá. Vai, galera. Se eu fizer, acabou. Perdeu. É mata-mata. É multibula. É mata-mata. Brasil. Vamos ver se o Brasil vence agora. Gol. Vai, Brasil. Vamos ver se o Brasil ganha. Vai. Deixa eu chutar. Continua. Vamos ver se o Brasil ganha. Vou ver se o Brasil ganha. É campeão. É campeão. Brasil vence, gente. Peraí que é disputa de bola. É campeão. Vai. Vai repetir. Tem um... Se eu fizer... Fazer de você errando. Aê. Vai que ele erra. Vai com defensor, ele vai para... Vai. Eu sou muito vencedora, velho. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Então, valeu.